Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Temisto Cris Filho. O presidente Temisto Cris está conosco, conversa com a gente a partir de agora. Seja bem-vindo, presidente. Muito boa tarde. Olá, presidente. O Eduardo Barbosa também conosco, participa desta entrevista. Boa tarde para os piauienses, maranhenses que estão assistindo neste momento. Também, é bom lembrar sempre dos maranhenses que nos assistem. Presidente Temisto Cris Filho, gostaria de começar essa entrevista perguntando para o senhor a respeito da crise que envolve o Poder Executivo Municipal e o Poder Legislativo. O prefeito Firmino Filho demonstrou irritação com o resultado da antecipação de uma eleição de Jeová Alencar. E a resposta veio dirigida ao PMDB, cortando cargos no Poder Público Municipal. Como é que o senhor avaliou a posição do prefeito? Primeiro, vamos explicar para a maioria da população que não tem obrigação nenhuma de acompanhar o que está acontecendo, uma mudança de um regimento, uma mudança na lei orgânica do município. A população quer mesmo é saúde, é educação, é estrada, é água. É isso que a população deseja. Hoje eu recebi um juiz federal a respeito de uma luta dele para que as escolas funcionem apenas de segunda a sexta-feira. Uma luta que ele está travando e eu espero que ele logre êxito nessa luta que ele está travando, principalmente do entendimento. Então ele está buscando entendimento, foi conversar. Então são esses assuntos que mais o povo deseja que a gente discuta. O que aconteceu lá na Câmara? Precisa o prefeito ser muito desinformado. Uma lei votada em agosto deste ano. Em agosto deste ano, telespectador. Aí o prefeito não sabe que mudaram o regimento da Câmara e a lei orgânica em agosto deste ano. Já foi mudada em agosto. A antecipação foi aprovada em agosto. Em agosto, por mais de 24 vereadores. A reeleição da mesma forma. Sim, ninguém poderia ser candidato ao atual presidente da Câmara. E apenas agora, no mês de novembro, através de um requerimento, para ficar bem explícito, porque esse requerimento só não tinha nenhuma validade se o regimento não foi mudado e a lei orgânica não foi mudada. Foi apenas para chamar. O que é que aconteceu? O PMDB tem dois vereadores na Câmara de Teresina. O prefeito da capital ligou para o deputado Temista Crescílio, pedindo que o vereador Zenito não comparecesse na sessão que ia votar o novo presidente, a nova mesa diretora da Câmara. E eu disse para o prefeito, prefeito, cada vereador é independente. Faz do jeito que deseja. O vereador Zenito é um cidadão do bem. Então, ele vota do jeito que ele quer. Foi isso que eu disse para ele. E ele já lhe mostrou incômodo com essa proposição? Aí ele falou algo do atual presidente da Câmara, que nem é bom a gente falar aqui, não? Do atual presidente da Câmara. O vereador Luiz Lobão liga para o deputado Temista Crescílio. Está tudo gravado no meu telefone. Se quiser levar para a polícia, tudo, eu dou o telefone. O vereador Luiz Lobão liga perguntando qual era o posicionamento do deputado Temista Crescílio. Do jeito que você quiser, vereador Luiz Lobão. Deixou à vontade. Vote do jeito que você quiser. Eu defendo é desse jeito. A Assembleia, do mesmo jeito, sem interferência do Executivo, do mesmo jeito na Câmara Federal. É assim que eu defendi. É assim que eu me posicionei. Na verdade, o que o prefeito fez, há quatro meses atrás, eu já pressenti isso aí. O secretário de governo, cidadão Charles Silveira, liga para o deputado João Matos e solicita para o presidente da Assembleia não botar os pés na secretaria que o PMDB indicou. Aí eu disse para o deputado João Matos. Isso aí você pode confirmar com ele. Se ele confirma, não. Deputado João Matos, pois pode ficar sabendo que o deputado Temista Crescílio vai atender esses reclamos lá do secretário. Para que os deputados do PMDB... Para que o deputado Temista Crescílio não botasse o pé lá na secretaria de desenvolvimento rural, onde o PMDB indicou. Então, a partir desse dia, eu já fiquei achando que o prefeito, na verdade, quis o PMDB, mas já quis, assim, porque precisava do PMDB para vencer as eleições. Mas não tinha compromisso de verdade com o PMDB. Como ele precisava, para o povo de Terezinha saber, o Firmino venceu as eleições no primeiro turno, por 4.802 votos. O Zé Nito teve mais de 6 mil votos. O James, mais de 5 mil votos. E outros candidatos do PMDB, nós tivemos votos. Se nós não votarmos, tivesse votado nele, ele iria para o segundo turno e no segundo turno pediria para o doutor Pessoa. Então, foi de fundamental importância a ida do PMDB para apoiar. E a gente foi sem exigir nenhuma secretaria dele. Digo, ele queria dar uma secretaria para o Mauro Tapetia. Digo, Mauro, de jeito nenhum. O PMDB só assume secretarias depois da eleição. Depois de contribuir num palanque, aonde o Firmino fez várias promessas para milhares de pessoas que estavam lá nas reuniões promovidas pelo deputado Temísticos, pelo João Matos, por outras lideranças do PMDB. Mas eu acho que esse sentimento dentro dele já vinha desde o início. Eu vou querer o PMDB para vencer, mas depois eu vou tirar o PMDB. Esse negócio de eleição de Câmara, tudo é pano de fundo. Então, você está se sentindo traído. Tudo é pano de fundo. Você acha que o PMDB só teve um voto lá, o vereador Zanito. Só um. O candidato, o Jeová, 17 votaram nele. Quer dizer, o deputado Temístico é forte demais. Rapaz, prefeito, muito obrigado. Você me colocou numa fortaleza incrível. Que eu, com um voto, apenas na Câmara Municipal, articulo e elejo o presidente da Câmara. Olha, o Jeová é um cidadão de bem, bem articulado na Câmara Municipal. E, na verdade, o prefeito da capital, ele pisa. Pisa mesmo. E como assim? Persegue? Pisa. Não trata mal. Vereadores, lideranças políticas. Todo mundo sabe disso. Ele pisa. Olha, se mandou um recado para o presidente da Assembleia, através do secretário de governo, para não entrar em uma secretaria, imagina os outros. Então, é desse jeito o comportamento dele. E eu só estou aqui, prefeito. Primeiro, eu não gostaria de estar aqui para tratar temas desse jeito. Eu preferia tratar aqui da dor dos dois. Tudo bem. De água, de energia, de desenvolvimento, mas porque você foi para uma emissora de televisão falar do deputado Temístico Criciílio, uma gravação, porque ele fez para uma emissora de televisão. Traição. Traição, prefeito. Você fez com o povo de Teresina. Ao pintar sua cara de verde e amarelo, e foi para as ruas com o governador Monsanta, quando foi cassado, que todo o Piauí sabe, eu acho que você deve ter essas imagens aqui. E depois vai para os braços de Hugo Napoleão. Mas aí o povo bom da nossa capital e do Piauí derrota Hugo Napoleão. Por quê? Porque o Firmino estava do lado dele. Graças a Deus, isso aconteceu. O Hélio se elegeu governador do estado do Piauí. Então, eu só tenho um arrependimento, Tereza Inésio, não ter votado no doutor Pessoa para prefeito. Agora, em 2016? Agora, nessa eleição. Se eu soubesse que o Firmino era tão traíra desse jeito, como eu fui aconselhado por outros deputados, disse, não, vou votar no Firmino, ele está aqui conversando. E todas essas conversas foram feitas com vários deputados, na minha casa e na casa dele. Com vários deputados, não tem segredo. Vários deputados. O PMDB fora da administração municipal de Teresina. O partido assume agora, então, a postura de oposição, prefeito? Olha, eu falo só do vereador Zenito. É 100% oposição o vereador Zenito. O vereador Luiz Lobão não faz não. Ele já declarou que vai continuar na base do prefeito. Ele vai sofrer algum tipo de... O vereador Luiz Lobão já votou na dissidência nossa. Em 2012. Em 2012. Eu votei no Elmano, ele votou no Firmino. Então, ele já faz parte dessa história. Segue no PMDB sem nenhuma dificuldade. Isso é um problema de cada um. A gente só é casado com uma pessoa até o dia que quer. No dia que não quer, não é. A gente só pertence a um partido político até o dia que quer. Agora, a gente tem que ser um cidadão de palavra. Compromisso é para ser honrado. E é isso que o Firmino não tem. Ele não honra o compromisso. Na verdade, ele quis o PMDB. Enganou o PMDB da capital. Enganou. Firmino, é que você enganou o PMDB da capital. Todas essas promessas que você fez, você não honrou quase nada. E a gente colocou pessoas de bem. Nós colocamos um vice-prefeito do bem ao lado dele. O que é que ele fez? Foi na minha casa. Olha, Júnior. Olha direitinho o que é que o prefeito foi fazer na minha casa. Pedi para você não ser o vice-prefeito. E, em troca, dava o apoio do PSDB para a presidência da Assembleia, para o deputado Temístico e os filhos. Sabe o que eu fiz, Júnior? Não quero esse voto desse tipo. Se o PSDB quiser votar no deputado Temístico, vote. Mas, com esse compromisso, de jeito nenhum, o PMDB tomou outro rumo. No dia seguinte, o senador Ciro Nogueira vai na minha casa. Deputado, o PMDB pode me calvície. É uma cabeça, a confusão. Eu digo, não, eu sei. Porque se a gente não estiver com você, vocês vão perder. Então, desde esse dia, aí, eu notava que o PSDB estava com a gente, mas só para a eleição do prefeito Firmino. Não queria a gente de verdade. O PMDB indicou o vice Luiz Santo Júnior, o vice-prefeito da cidade de Teresina. Já começou-se a falar a respeito da possibilidade dele receber convites para ir para outros. Meu amigo, deixa eu lhe dizer, o vice-prefeito, o Firmino só não tira ele porque não pode. Se pudesse tirar o vice, tirar o Zé Dito da Câmara, tinha tirado. Eu não tiro porque não pode. Agora, o Firmino não é candidato, é a coisa nenhuma. Se você refere a uma possível candidatura dele ao governo do Estado? A governador, a senador, a... Mas por que o senhor diz isso por segurança? A coisa nenhuma. Mas por que, presidente? Eu aposto der boi contra um bode véio sem resiste. Ele não é candidato a coisa nenhuma. Por quê? Quem conhece ele de perto, quem analisa, vê o comportamento dele, bora. É uma aposta boa. Der boi contra um bode véio sem resiste. Tem problema... É desse jeito. Anote o que eu estou dizendo. Isso aí tudo é para encher televisão. Eu peço até desculpa aos terezinenses, aos piauíenses, porque estou aqui numa televisão apenas para responder às agressões que o prefeito Firmino fez ao deputado Temer-se do Crescido. Gostaria de vir aqui, como sempre, conversar de temas de interesses do Piauí e da nossa capital. Este é o comportamento do deputado. Mas diante de tantas agressões que o prefeito Firmino disse contra o deputado Temer-se, eu não poderia me calar. Bom, na reunião ontem com a base aliada, um aliado do prefeito Firmino Filho disse que o prefeito já tratava de 2018 com a possibilidade ainda maior de ser candidato às eleições. Pô, rapaz, vamos apostar. Der boi contra um bode véio. Isso significa... Se quiser aumentar as apostas, vamos apostar. Ele não é candidato a coisa nenhuma. Agora, aliados do prefeito, já chegaram a afirmar também em reportagens que, na verdade, não houve, não foi contra a reeleição do presidente Jeová Alencar, mas a forma antecipada, a forma não combinada, enfim, a forma não acordada e extemporânea como o processo se deu. E aí contou com a ajuda, o apoio do PMDB. Rapaz, mais uma vez, o prefeito está desinformado, ele volta. Isso aconteceu em agosto deste ano, rapaz. Como é que o prefeito, a sua equipe, não sabe que hoje uma mudança no regimento da Câmara, em agosto deste ano, vai ser desinformado assim longe, rapaz. Vamos inventar outra conversa. A conversa mesmo, de verdade, é que ele estava incomodado com o PMDB. Ele quer mais cargos para os seus amigos, lá na prefeitura. A verdade é essa. Não tem outra verdade, não. Quando ele falou a respeito de impedir que o deputado Temístico Cris fosse, a secretaria que indicou a SDR, ele justificou por que ele quer isso? Pergunta aí se é o deputado João Márcio, porque a ligação foi do Charles para o deputado João Márcio. Pergunta ao deputado João Márcio. O senhor não sabe por quê? Não, pergunta. Ele não ligou para mim. O Charles ligou para o deputado João Márcio, dizendo isso. Apenas eu cumpri o combinado. Não fui lá, nunca mais pisei lá. O senhor esperava que isso poderia acontecer ontem, por exemplo, a exoneração dos dois integrantes do PMDB na equipe da prefeitura? Meu amigo, depois da sua ligação do Charles para o João Márcio, a gente podia esperar tudo. Não dá para o senhor dar uma revelada, não? Não, poderia esperar tudo. Só uma coisa piauíense, não acontece. O prefeito não sai da prefeitura um dia. Um dia. Para ser candidato de coisa nenhuma. Se ele sair, o PMDB passa a ter um prefeito. Não, mas ele não sai, homem de Deus. Não sai da prefeitura. Essa conversa aí é para quem não entende um mínimo de política. Um mínimo. Quem entende um pouquinho de política, ele não sai da prefeitura. O senhor não tem receio de que a forma como o senhor está se apresentando acabe aniquilando de vez qualquer possibilidade de diálogo com o prefeito, que é uma liderança? Ou o senhor não quer mais? Não, mas meu diálogo com ele político é zero. Diálogo administrativo é o deputado tem. Isso tem. A indicação para a Teresina, resolver problemas da capital, isso é o deputado tem. Isso tem, com certeza. Agora político, zero com ele. Administrativo, sim. Por que não? O meu vereador ter um problema em uma rua, em um bairro, resolver um problema. Isso é obrigação de um vereador, de um parlamentar, tentar soluções para ou a capital ou qualquer cidade do interior. Agora político, não dá certo porque ele não raparava a palavra. Agora a sua segurança de dizer que o prefeito não sai para disputar o governo do Estado, é porque o vice do PMDB e o presidente da Câmara, ele também não aceitou a reeleição? É por isso? Rapaz, eu estou dizendo que ele não sai. Não vou dizer os porquê, não. Eu estou dizendo que ele não sai. Bom, presidente temista Cris Filho, eu queria agradecer o senhor pela participação. E mais uma vez eu peço desculpa aos teresinenses, aos piamentos. Eu gostaria de estar aqui tratando de temas importantes do Estado. Hoje mesmo a Sebelhã aprovou lá a autorização ao governo. E da nossa capital. Mas diante de uma agravação desastrosa do prefeito para tentar justificar a medida que ele tomou, eu não poderia ficar calado. O senhor acha que ele cometeu, o senhor está dizendo que ele cometeu um erro, mas esse erro, de alguma maneira, quando o senhor fecha portas para o diálogo... Ó, político é zero com ele. Político. Administrativo, não. Nós tratamos, administrativo, tranquilamente. É, mas já houve esse desencontro político em 2012, quando ele tentou... Já, meu irmão, mas a gente... Na sua reeleição na Câmara... Não, na minha eleição... Ou na Assembleia, aliás. Na minha eleição, presta atenção, ele foi pedir para mim. Botava o PSDB. Aliás, eu tive um voto do PSDB no passado. Todo mundo sabe disso. Um voto do PSDB foi para o deputado Temer. Dois votos. Contra. Foi contra. Com o prefeito no plenário da Assembleia fazendo campanha. No plenário, ele saiu de lá vaiado. Quando perdeu as eleições. Então, é isso aí que aconteceu. Então, eu tenho certeza. O prefeito da capital, como ele já fez isso no passado, o cidadão é enganado uma vez. Mas enganado duas, três, aí também é demais. Aí é besta, né? O cara enganou uma vez o PMDB. Enganou a segunda. Vai enganar a terceira? De jeito nenhum. Duas está de bom tamanho. Sem diálogo, no aspecto político. Em aspecto político com ele. E quem for assumir compromisso político com ele, pode estiver fazendo que ele não vai honrar nada. Porque ele pode chegar e dizer assim, presidente, vamos esquecer isso. Eu vou sair candidato ao governo. A prefeitura do PMDB agora... De jeito nenhum é zero quando o deputado tem visto. Zero. Eu estou dizendo que política. Eu não quero papo com ele. Papo, eu quero administrativo. Vamos ajudar o bairro A, bairro B, bairro C. Como é essa postura de Luiz Santos Júnior diante de tudo? Rapaz, o Luiz Santos Júnior é ex-reitor da Universidade Federal. Sabe o que é o vice? Só o vice é para assumir na ausência do prefeito. Eu não quero que o prefeito Firmino morra, não. O vice apoia essa decisão? Não, para aí. Que história é essa? Não, para aí. Mas ele apoia. Para aí. Porque ele tem um diálogo bom. O vice-prefeito é para assumir na ausência. Exato, mas ele está ali na escala do poder. Não, mas ele só vai assumir se o Firmino morrer. E eu não quero. Eu faço é rezar para ele viver até 100 anos de idade. Eu não quero que isso aconteça com ele. Mas esse sentimento é afinado com o vice? Presta atenção. Aqui é o deputado Temiscos. Não envolva A, nem B, nem C. Aqui é o pensamento do deputado Temiscos. O Luiz Júnior só vai assumir a prefeitura se o Firmino morrer. E eu quero que o Firmino viva até 100 anos de idade. Sem nenhum problema. Eu não desejo mal a ninguém. A ninguém. Quem me conhece sabe disso. Agora, politicamente... Tudo bem. Nós estamos separados. Quero o bem da capital, dos meus estados. Assim, tudo bem. Mas você fazer acordo com quem no dia seguinte, que precisou de você para ser prefeito... Vou dizer aqui o que eu disse em outra televisão. Doutor Pessoa, eu me arrependo muito. Deveria ter votado, era em você. Você hoje está sendo prefeito da capital. Bom. Queria agradecer, presidente. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado pela entrevista.